Eu acho que dificilmente a gente conseguiria ver isso nas crianças se a gente não tivesse sentido isso em nós mesmos. Sim, sim. Porque a gente só consegue entender e pedir pra fazer com eles o que a gente identifica em nós. É a história do guia, né, Maíra? O guia só leva a pessoa a explorar o ambiente que ele conhece. Com certeza. Ele não tem como guiar alguém num lugar que ele não conhece. Com certeza. Então aí entra todo o trabalho dos pais de cuidarem de se analisarem, né, fazerem suas terapias, fazerem suas meditações, fazerem seus esportes e tudo mais, porque toda a resposta tá em nós. E como é difícil a gente, quando tem uma criança que, ai, todo mundo, né, idealizou, sonhou, fez quartinho, comprou roupinha, e vem um ser que tem ali uma... Eu achei que eu fosse moldar totalmente, eu falava, não, gente, não sei se eu te contei isso na nossa live, que a minha equipe me perguntou, Quanto tempo você vai precisar ficar fora quando seu filho nascer? Quando meu primeiro filho nasceu? Não, não me conta isso. Então vai fazer quatro anos, então faz quatro anos isso. Aí eles me perguntaram, tá, você tá com 38 semanas aí? E eu trabalhando, normal. Não, a pergunta já é ótima, né? Hoje que a gente sabe o rolê, a pergunta já é sensacional. Quanto tempo você vai precisar? Como se fosse algo que a gente programasse, previsse, assim, tava tudo no controle. Era tudo no controle, e eu pensando que era assim, né? Eu também. E aí eu respondi pra minha equipe, bom, eu vou precisar ir 15 dias. Pra qualquer mãe que eu fale isso, eu recebo uma gargalhada. Porque, gente, é ridículo, né, se eu pensar uma coisa assim. Mas o pior de tudo, Liz, é que na hora que eu respondi isso, eu queria ter respondido uma semana. Mas eu falei, não, eu vou aumentar um pouquinho, porque senão minha equipe vai me achar muito louca. Eu juro, eu juro. E a minha equipe bem louca respondeu, ok, então vamos programar os... Tá ótimo. Então tá ótimo. Então vamos programar aqui os vídeos pra 15 dias de estoque e tal, e post e tal. Daqui 15 dias, tá, beleza? Bom, acho que sim, daí comprei tudo, né? Comprei aquela cadeirinha que mexe sozinha, sabe? O bebê assim que fica. Não, ele vai ficar aqui, ó. Eu põe ele aqui, daí eu paro na hora que eu tiver que dar mamado ou mamar. Ah, eu deixo ele ali, ele dorme. E eu falo, gente, que rasteira que eu tô vendo. Você pode imaginar o tamanho da rasteira? Meu Deus, foram dois anos pra voltar a ter alguma sanidade, porque é insano. Imagina, eu tinha acabado de fazer... A última aposta que eu fiz foi em Infant Parent Mental Health, lá na Universidade de Massachusetts, por dois anos, estudando só sobre primeira infância. Eu falava, gente, se tem alguém que vai tirar, deletrar. Tá dominado. Tranquilo. Vai ser muito tranquilo. Meu Deus. Sensacional. E aí a gente vai aprendendo. Né? E vai aprendendo a ser mãe, porque eu era uma sem noção. Não, né? Eu ainda tenho poucas habilidades, mas eu era zero. Sim, eu também. E meu filho não ficava naquele bendito negócio que... Caríssimo. Que mexe, caríssimo, que toca música, faz ruído branco e mexe de todas as formas. Imito o movimento útero. Imito tudo. Da barriga, né? E que bom que ele não ficava naquele negócio. Mais do que 15 segundos. Porque se ele ficasse, talvez eu tivesse deixado. É isso. Que bom que ele não aceitou. Meu Deus do céu, obrigada por ter sido o caos e por ele ter chorado tanto e por eu ter precisado parar tudo pra ficar com ele. Que bom, ainda bem que eu fiquei com ele. Sabe? Porque passou tão rápido. Ele já tem quatro anos e não volta mesmo. Isso daí é clichê, mas é verdade. Ele passa muito rápido. E não tem como eu tentar de novo. Eu não tenho uma segunda chance. Eu não tenho. Vamos tentar fazer um pouco melhor, fazer ele. O que eu fiz, foi o que eu fiz e ele hoje é fruto daquilo. E eu vou tentar fazer melhor agora, de quatro anos pra frente. Porque eu não tenho como voltar aí. E eu acho que a natureza é tão sábia que ela deu a plasticidade cerebral também. Que obviamente é muito melhor fazer na fase, né? Que tá ali aberta pra isso. O período sensível que a Montessori fala. Mas se a gente perder, a gente tem como, na hora que entendeu, na hora que aprendeu, faz um mergulho profundo e busca fazer os resgates. Busca fazer o que for possível. Porque há esperança. Eu sempre gosto de deixar esperança, né? Pros pais. Porque às vezes as pessoas entram num certo desespero, né? Já perdi a primeira infância, já isso, já aquilo. Calma. É. É verdade. Se tivesse sido lá, teria sido melhor sim. Tudo bem. Então, se alguém ainda tá ali, aproveite. Sim. É agora mesmo. Sim. Mas se perdeu, vamos agora buscar os resgates. Vamos buscar. E a gente não duvide, gente, da potência do cérebro humano. Porque tem muito, muito, muito a ser entregue. Muito, gente. No momento que a gente começa a mudar com eles. Total. A gente não sabe o limite do cérebro humano ainda, até hoje, né? Então, vamos buscar esse tetinho aí que tá longe ainda de estarmos perto. Tchau, tchau.